Fala, QR! A aula de hoje eu vou passar uma estrutura de perguntas para que você mantenha o foco no cliente e introduza uma variedade de circunstâncias por meio dessa estrutura de perguntas, para que tenha a declaração do seu cliente do momento que ele está na busca desse imóvel, seja para compra ou seja para venda. Matheus, é com você. Solta a vinheta. Somos a Pousa! Vamos lá, QR! É importante você sempre ter o foco no cliente, você sabe disso. Só que muitas vezes nós não sabemos identificar qual é o momento de maturidade do nosso cliente nesse atendimento. Está no início da jornada, está no fim da jornada, muitas vezes o cliente está indeciso, não sabe como falar, não sabe como apresentar, não sabe o que solicitar. E a gente muitas vezes busca identificar isso com perguntas que geram muito desgaste, são invasivas e que não permitem que o cliente declare de uma forma espontânea que nós precisamos saber. Então anota aí a estrutura que eu vou te passar agora, que faz parte da nossa metodologia QR. Enquanto você anota, pega aí papel para você anotar, uma caneta. Vou convidar você a assinar o nosso canal, vai aqui embaixo, inscreva-se, ativa o sino. Aproveita e deixa um like para a gente. Aproveita e faz isso agora, porque no final do vídeo você está me esquecendo. Para a gente é muito importante, pois você participa com a força laranja, com a comunidade QR, para levar essa mensagem para a maior quantidade de pessoas. É muito importante aqui a sua participação. Vamos lá? Primeira pergunta, eu vou te criar uma situação. O cliente chega a você, começa o atendimento, bom dia, sou o Guilherme Machado, do Instituto QR, e geralmente o cliente vai lhe pedir alguma coisa, o cliente vai pedir alguma coisa. E tem aquela frase, conhecida? Não, não. Eu vim aqui, só estou dando uma olhadinha, só quero dar uma olhada no que você tem. Quais são as opções de imóveis que você tem? Só vim dar uma olhada aqui nas opções, eu vi um anúncio seu no portal aqui, só quero dar uma olhada nesse imóvel de três quartos que você anunciou. Só quero dar uma olhadinha, só para saber o preço. Não acontece isso corriqueiramente na nossa vida? Nesse momento, qual é a pergunta que você vai fazer? Anota aí. João, então você ainda não decidiu qual é o tipo de imóvel, qual a região do imóvel, ou qual o preço do imóvel que você deseja comprar ou alugar? João, quer dizer então que você ainda não decidiu qual é o bairro, ou região, ou preço do imóvel que você busca para comprar ou alugar? Isso. Você bota preço, bairro, região, de acordo com a pergunta, de acordo com a fala do seu cliente no início do seu atendimento. Aí você entra com essa pergunta. Você pergunta, João, quer dizer que você ainda não decidiu, quer dizer que você ainda não sabe qual é a região, qual é o preço, qual é a tipologia do imóvel que você vai comprar ou alugar? E espera a resposta do seu cliente. Geralmente, ele vem, não decidi ainda, e na verdade eu estou em busca, estou dando uma olhadinha, estou vindo dar uma olhada no preço desse imóvel, por causa disso, geralmente ele volta complementando com alguma informação diferente do que ele te passou no início desse atendimento. não, estou vindo dar uma olhadinha, porque eu estou em busca aqui de um imóvel próximo à casa da minha mãe, estou pensando aqui em mudar de apartamento, porque eu estou achando que o meu está pequeno demais, mas estou dando uma olhadinha de preço, estou querendo saber como é que está o mercado, estou dando uma pesquisada. Já te deu uma informação complementar que ele não tinha te dado no início. Nesse momento, você vem com uma outra pergunta. João, então, você compraria um imóvel? João, você alugaria um imóvel se você encontrasse nesse bairro, nessa região, com essa área de lazer, nesse preço? João, então, você compraria, João, então, você alugaria um imóvel se você encontrasse, aí você traz o que ele disse para você, o bairro, a região, o espaço. João, então, você compraria ou você alugaria um imóvel se você encontrasse, descrição do que ele disse para você anteriormente. Provavelmente, ele vai dizer para você nesse momento. É, Guilherme, acho que sim. Aí eu faço uma pergunta. Você prefere ver os imóveis de manhã ou de tarde? Já fecho buscando ele para um agendamento. Ótimo. Você prefere ver esses imóveis de manhã ou de tarde? Lembre-se que o nosso objetivo é sempre avançar para a próxima etapa do funil. Então, nessa estrutura, eu tenho o foco no cliente, cada pergunta que eu faço é o profundo, no entender que ele vai me passar de uma forma sem ser invasiva, e eu fecho trazendo ele para um agendamento, que é a próxima etapa do meu funil. De uma forma estruturada, calma, numa situação corriqueira do seu atendimento, metodologia QR, levando para você uma jornada de compra menor, com menor desgaste emocional e uma alta conversão. Agora é a hora de você aplicar. Lembre-se, saber e não fazer é não saber. Teu sucesso não está no seu saber. Assistir esse vídeo e não executar não resolve nada. Anotou? Amanhã cedo, treina. Executa, depois você vem aqui e compartilha o sucesso que você vai ter, porque nós vamos estar caminhando, esperando você lá em cima. Vamos junto, vamos junto, vamos junto para o topo, vamos junto para o pódio, vamos juntos quebrar as regras. Deus te ilumine, Deus te abençoe. Muito sucesso, muita prática e vamos junto, galera. Segunda-feira, 20 horas, estamos de volta. Somos a Pousa, Comunidade QR. Vamos para cima. Vamos lá, vamos lá.